Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Ross Brault descarta a aposentadoria de Lewis Hamilton, que era oitavo título. Diretor técnico da Fórmula 1, Ross Brault disse que não crê em uma possível aposentadoria de Hamilton e opinou sobre vantagem de Russell neste início de temporada. Com o início ruim da Mercedes em 2022, longe dos dias de brilho que marcaram oito conquistas seguidas do Mundial de Construtores, os rumores sobre uma possível aposentadoria de Lewis Hamilton naturalmente retornam ao paddock da Fórmula 1. Depois da polêmica perda do título mundial na última volta em Abu Dhabi e com o conjunto aquém do esperado este ano, Lewis é constantemente relacionado a uma possível saída da Fórmula 1. Ross Brault, no entanto, discorda do cenário e na sua opinião, Hamilton ainda está focado em conseguir bater o recorde de sete títulos mundiais estabelecido por Michael Schumacher e igualado por ele mesmo em 2020. Ainda que não seja esse ano, Brault enxerga Lewis mais focado em ser campeão novamente do que pensando em uma possível aposentadoria. Entre todo o brilho e o glamour, você ainda tem um piloto de corrida muito determinado. Ele ainda é extremamente capaz e está em forma. Estou certo de que ele quer vencer aquele oitavo campeonato, e se não esse ano, como parece, então no ano que vem. Sobre as dificuldades sentidas pela Mercedes para se aproximar do pelotão de frente, atualmente composto por Red Bull e Ferrari, Brault afirmou que não possui informações suficientes para opinar de forma detalhada sobre o que afeta o W13. Após um pacote de atualizações no GP da Espanha, o nível do carro parece ter melhorado para a sequência da temporada. Eu não sei o suficiente sobre os problemas da Mercedes para saber se eles podem ser consertados com o conceito de carro que eles têm, ou se precisariam revisar esse conceito. Eles vão resolver isso, tenho certeza. Mas é obviamente muito frágil o que eles estão lidando. O início forte de George Russell na Mercedes também tem chamado atenção e gerado algumas comparações a Hamilton. No momento, o carro 63 ocupa a quarta posição do campeonato com 74 pontos, duas posições e 28 pontos à frente do heptacampeão. Brault também explicou a diferença de abordagem dos dois pilotos, que em sua opinião reflete diretamente na classificação do campeonato. De acordo com as informações do diretor da Fórmula 1, Hamilton tem buscado configurações diferentes para o carro, com o objetivo de coletar informações que ajudem a Mercedes a entender e resolver os problemas do W13. Lewis tem procurado por soluções nessas primeiras corridas, e fazendo isso, tem ido e voltado com diferentes configurações para o carro, tentando encontrar essas soluções. Ele está provavelmente sacrificando as corridas de certa forma, para tentar conseguir a informação e os dados que a equipe pode usar para resolver o problema. Esse é o feedback que eu recebo da equipe, enquanto George está seguindo um caminho mais convencional, Lewis está tentando resolver o problema. É por isso que acho que as pessoas que dizem que George superou na classificação e nas últimas corridas não conseguem enxergar a situação como um todo, concluiu Rosbrau. A próxima etapa será o GP de Mônaco, dia 29 de maio, às 10 horas, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!